Bom dia a todos, estamos aí na chacrinha em Piraí do Sul Furão pocinha O pocinha já está pronto, já está jorrando água lá em cima Foi feito lá em cima da propriedade para poder servir água para outra casa de lá também Já está limpando a água, a água está bem limpa já A água escorrendo aí já Graças a Deus deu tudo certo A água ficou em processo de limpeza durante a noite Foi escavado ontem, terminamos, era 6 horas da noite Está em processo de limpeza ainda Mas já está bem branca já Já dá para começar a encerrar o serviço já O caminhão está aqui no meio do milhará O lugar melhor para que ficou Para não trancar a estrada Está bem branca a água já Já dá para concluir o serviço Como Deus é bom, né? Tá bom, né? Tchau 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 Tchau